Então, hoje vou-vos dar mais uma ideia de uma tarefa que podem fazer com as crianças em casa. Vamos plantar uma mini horta. Eu lembrei-me destes legumes, vocês podem escolher outros. O que é que eu me lembrei? Temos aqui a cenoura. A cenoura já partilhou um vídeo convosco de como é que podem replantar cenoura em casa. E vamos utilizar o mesmo método, até porque já está maiorzinha. Também gostava de mostrar, que eu gosto sempre de mostrar ideias de como é que se pode reciclar o material. Então temos aqui uma embalagem de sumo. Pomos aqui a cenoura, temos que regar. Pomos aqui a informação. Uma plaquinha com o nome, para não nos perdermos. Tenho aqui outra embalagem, para verem como é que se pode reciclar. Uma embalagem era de uma antiga caixa de ferramentas. Já a preparei. Levou, por acaso aqui foi um vaso de barro partido em baixo, para fazer a drenagem, para ajudar na drenagem. Um geotéxtil. Já sabem, uma tela que é sempre bom para a drenagem. E depois o nosso substrato. Está tudo preparado. Temos então o que é que eu proponho. Uma alface. Esta foi replantada em casa. Não sei se já tem muitas raízes. Calhar ainda não. Temos que ter algum cuidado para não destruir. Portanto, plantamos aqui, por exemplo, a alface. Colocamos um nome, para sabermos. Colocamos aqui o nome. Temos aqui um pé de tomate. Podemos comprar já assim a planta. Ou podemos também replantar em casa. O tomate depois tem que levar um tutor. Quando ele for crescendo, daqui a mais algum tempo. E depois temos uma couve. Também para o mesmo método. Foi replantada em casa. Vou fazer para não partir. A plaquinha. Agora é regada. Não tenho aqui água, mas já sabem que vou pôr só alguma trampa a muito mais água. Depois agora, os primeiros dias não podem deixar faltar a água. É muito importante não faltar a água. E é uma excelente ideia. As crianças. Deixem ser as crianças a organizarem as coisas. A responsabilizarem-se. Elas vão gostar muito de ver as plantas crescer. Depois podem fazer a colheita para utilizarem na cozinha. Espero que tenham gostado. Façam um gosto no vídeo. Subscrevam o canal. Obrigada e até à próxima.